Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão de polícia, esta sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Lembrando, sempre fazendo aquele lembrete pra você sobre o canal do YouTube, hein? Se você ainda não está inscrito, aproveita e faça a sua inscrição lá no canal do YouTube, no Márcio Giroá, tá bom? É de graça, não custa nada, você vai lá no YouTube, aí digita Márcio Giroá e faça a sua inscrição. Vamos lá então pra primeira informação pra você, no nosso plantão desta sexta-feira. Márcio Giroá, tá bom? Vamos lá então, primeira informação do nosso plantão, acidente de trânsito é registrado na ERS 330 em Tenente Portela. Então, acidente de trânsito aconteceu na noite de ontem, nas proximidades do Parque do Moconá. O condutor de um veículo gold e cor azul perdeu o controle da direção, saindo da pista na lateral da rodovia, se chocando contra árvores. O carro estava no sentido Tenente Portela, a derrubadas. O carro teve dano de grande monta, mas felizmente o condutor não sofreu ferimentos graves, apenas escoriações. O serviço de guincho fez a remoção do veículo do local. Então, esse acidente é registrado na ERS 330, no município de Tenente Portela. Olha só, dois jovens ficam feridos em grave acidente na ERS 342 em 3 de maio. Então, uma colisão envolvendo uma caminhonete de MS-10 e uma motocicleta Honda CG, resultou em dois jovens feridos na noite desta quinta-feira. O acidente aconteceu na ERS 342, na área industrial, em 3 de maio. De acordo com informações, por volta das 20 horas e 30 minutos, a moto ocupada pelos dois jovens era conduzida na rodovia, em direção ao trevo do Pica-Pau, da Pica-Pau. E teve então a frente cortada pela caminhonete emplacada em 3 de maio, que era conduzida por um jovem na rua Ivagaci, que ingressou na rodovia atingindo com violência a moto. Os dois rapazes feridos foram socorridos pelo SAMU e removidos para a emergência do Hospital São Vicente de Paulo. Ambos apresentaram ferimentos nas pernas. Os dois são irmãos e moradores do município de 3 de maio. O comando rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Brigada Militar. Olha, outro acidente também na área industrial de 3 de maio foi na ERS 342, lá no perímetro da área industrial, em 3 de maio. Esse acidente envolveu então um gol e um caminhão com um tanque transportador de leite. O acidente foi registrado ontem à tarde. O acidente ocorreu então na ERS 342, em frente à indústria Jardinox, em 3 de maio. De acordo com informações, o automóvel com placa de Santa Rosa era conduzido na rodovia por um homem que seguiu no sentido trevo da BR 472, a Independência. E teve a frente cortada pelo caminhão de erval seco, que ingressava na rodovia. Os ocupantes do gol foram socorridos pela equipe do SAMU e encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo. Uma equipe do Grupo Rodoviário de Santa Rosa, que estava num local em serviço em 3 de maio, registrou então este acidente. A Brigada Militar prende um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Boa Vista do Buricá. Então o homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu então na tarde de ontem, em ação de policiais da Brigada Militar, com apoio da equipe da Patamor. Então os policiais desenvolviam o policiamento de rotina no bairro João de Barro, quando flagraram o indivíduo de 42 anos de posse de um revólver calibre .38 e buchas de maconha e também de cocaína. Os policiais então desenvolveram o policiamento de rotina, estão no bairro João de Barro, né? Olha só, no bairro João de Barro. O elemento que foi preso, ele foi então apresentado na delegacia de polícia, sendo posteriormente encaminhado ao presídio. Vamos para outra informação, nós plantamos a colisão frontal na ERS-155, em Ijuí. Deixa seis pessoas feridas. Neste grave acidente, ocorrido próximo ao posto de recebimento de grãos da empresa 300, na Vila Mauá, no interior de Ijuí, deixou seis pessoas feridas, sendo três com gravidade. A colisão correu por volta das 18 horas e 40 minutos de ontem e envolveu um GM Celta com placas de Ijuí e um Ford Fox com placas do Mercosul. Os seis feridos não tiveram suas identidades reveladas. No Celta estavam dois homens, moradores da localidade onde ocorreu o acidente. Um deles, de 58 anos, apresentou o pior estado de saúde, com lesões na boca, fêmur e abdômen. No Focus estavam três homens e uma mulher, moradores de sede nova. Eles se deslocavam para participar de um curso em Ijuí. Eles foram encaminhados pelo SAMU ao Hospital de Caridade de Ijuí, onde passaram, então, por exames. Olha só aí, uma carreta foi consumida por incêndio no interior de Bozano, né? Então, uma carreta do tipo furgão foi completamente destruída na madrugada, então, de hoje, na BR-285 em Bozano. Então, a saída dos bombeiros ocorreu pouco antes da uma hora. Não teve informação se ainda havia feridos, o trânsito ficou lento no local até as chamas se apagarem. Então, o pessoal que acompanha pela nossa live consegue verificar o caminhão sendo consumido aí pela chama. Então, são essas as informações na área da segurança pública, no nosso plantão policial, desta sexta-feira, dia 18 de junho de 2021.